Meus amigos da Santa Fé FM, nós estamos aqui na rua 15, número 190. Como vocês verem, aqui é um local onde se faz coleta de reciclado. E nós estamos aqui com a dona Odila, essa senhora simpática. E nós viemos hoje contar a história dela, para que você que está aí assistindo pelas nossas redes sociais ou para você que está ouvindo pelo rádio, possa saber a força de vontade e a determinação que tem essa senhora de 61 anos. É isso, dona Odila? 61 anos de idade? 61 anos de idade. Agora, só para a gente mostrar, olha aqui, quanto reciclável. Aqui também, olha a quantidade. Tudo isso foi trazido para cá pela senhora? Quase tudo, tem pouca gente, muita gente deixa para mim alguma coisa aqui. Mas a maioria, tudo, porque eu saio às 5h30 da manhã e trabalho o dia todo. Espera aí, a senhora trabalha desde as 5h30 da manhã até que horas? Até, às vezes às 7h da noite, ainda estou ajeitando, terminando de ajeitar aqui para mim poder entrar, para daí eu cuidar da casa. E a paradinha para o almoço, não tem? Paradinha mesmo, muitas vezes é só para comer de meio dia e já vira de volta, que 12h a gente já está na rua. Agora, dona Odila, a senhora anda a cidade toda atrás reciclável? Ah, para todo lado aí, porque a gente precisa andar. Ainda mais agora, com essa pandemia, está bem mais difícil, porque aumentou mais os catadores, porque todo mundo precisa e aí a gente tem que compartilhar, né? Aí quem precisa vai à luta também, vai e cata também. Dona Odila, a senhora é aposentada? Não. Então a sua sobrevivência é de reciclável? É de reciclável. Essa casa aqui que a senhora mora, ela é da senhora mesmo? Não. Alugada? Alugada. A senhora tira o aluguel também desse produto? Eu tenho que tirar do aluguel, ainda meu filho ajuda um pouco a pagar, mas o mais é tudo, tudo eu, manter, alimento, faculdade, aí com a internet, água, energia, tudo, tudo, tudo eu. Bom, a senhora falou sobre faculdade, faculdade de quem? A senhora faz faculdade? Não, a minha neta. A senhora paga a faculdade da neta? Da minha neta. Qual o curso que ela faz? Odontologia. Odontologia. Graças a Deus que esse ano já está no último ano. A senhora tem pagado todos esses anos a faculdade dela, tirando daqui do reciclável? Tirando daqui do reciclável. E já está no último ano? Graças a Deus. Quer dizer, no mínimo, quase dois mil reais aí por mês, né? É. Com desconto, enfim, a senhora deve ter. Agora, como é que foi tomar essa decisão de ir para a rua, catar reciclável, por conta de todos esses sonhos aí, essas determinações? Não, é por causa que a gente veio para cá com os objetivos, achando que a gente ia conseguir, daí eu vi que a gente não ia conseguir diferente, porque os meus filhos todos são casados, todos têm família, ninguém dá conta de ajudar. Aí cada um tem que manter sua família. E aí eu, como não tenho estudo, é difícil a gente tomar serviço sem estudo. Aí eu fui à luta, fui ajudando, juntando reciclagem, sem experiência mesmo. De primeiro eu ia mais devagar e agora hoje não. Hoje eu já tenho muita experiência. Hoje eu cato bastante durante o dia, muito mesmo, porque eu trabalho o dia todo, sem parar. E aí, como diz outro, cada oito dias eu formo uma carga de papelão, outra carga de plástico e ainda tem os fero, que a gente junta também. Tem os alumínios, só que os alumínios vêm da parte para outras pessoas de fora, que já é daí, porque é que pago mais. A sua neta estuda aqui em Santa Fé? Aqui em Santa Fé. E a senhora é natural de onde? Eu sou do Rio Grande e a gente mora em Querência, no Mato Grosso do Norte. Depois que ela terminar a faculdade, a gente vai voltar para lá de novo. Bom, a senhora está aqui somente por conta da faculdade da sua neta? Só por causa da faculdade dela. E cata reciclado para pagar a mensalidade dela? Para pagar a mensalidade, porque senão a gente não dá conta, senão já tinha que ter voltado, de volta já há muito, já há uns três anos atrás. E no caso, o filho ou a filha da senhora não tem condições de pagar a faculdade? Não. Aí, portanto, já teve essa atitude? Ela não tem pai. Ah, não tem pai. Ela não tem pai. Então, por ela é a senhora? Eu peguei, é. Eu que peguei ela para criar, quando ela perdeu o pai dela com 28 dias. A senhora não é casada? Eu sou casada, mas sou separada. Ah, divorciada, então. E então vive sozinha hoje aqui? A neta da senhora também mora com a senhora? Minha neta mora aqui comigo. E tem um filho também que mora aqui comigo. E aí, no caso, o ano que vem, terminando a faculdade, vocês estão retornando para lá? Porque a gente estava com vontade de vender lá, mas não conseguiu. Porque a única coisa que eu tenho é só minha casa lá. E aí eu vou embora para lá. Com a ajuda, quero ver ainda se consigo trabalhar para poder levar minhas coisinhas de volta de novo. Meus amigos, vamos dar só uma olhada aqui. Presta atenção. Olha a quantidade de reciclável que ela tem aqui. Olha, quanto tempo faz que esse reciclável, a senhora, vem acumulando aqui? Nem oito dias. Não chega a oito dias essa quantidade de reciclável? Não, tem vezes que eu assistia atrás, eu fazia cada oito dias, eu enchia o pátio aqui tudo. Mas agora, como está mais fraco, aí a gente demora um pouquinho mais. 61 anos, não conseguiu aposentar até hoje. Existe expectativa de aposentadoria? Não sei. É só Deus quem sabe, porque do jeito que estão nossos governantes hoje em dia, eu digo sinceramente, não sei se é que nem a pessoa que nem eu, que não tem estudo, nunca pagou MSS nem nada, não sei se a gente se aposenta, não. Agora, eu gostaria, para a gente fechar essa matéria, que a senhora deixasse aqui uma mensagem para esses jovens. Porque nós vimos uma senhora, uma senhora de 61 anos, que esse objetivo de ir para a rua, colocar a mão na massa, catar reciclável para conseguir pagar a faculdade da neta, da neta, enquanto nós temos pessoas aí que, às vezes, não fazem absolutamente nada, apenas reclamam. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para essas pessoas, principalmente para os jovens. Em primeiro lugar, eles se entregam inteiramente a Deus e pegam a inteligência e sabedoria de Deus. Eu, como não tenho estudo, eu digo sinceramente, para mim, o conselho que eu dou para eles, eles vão à luta. Quando eles acham que as dificuldades vêm, não cruzem os braços e reclamem. Em vez de reclamar, vamos enfrentar qualquer serviço. Porque tudo, tudo é serviço, seja ele qual for. Porque eu, nesse mundo, eu já trabalhei muito e trabalho muito e sempre trabalhei, mas nunca escolhi serviço. Então, a gente, para ser alguém na vida, a gente não pode escolher serviço. A gente tem que enfrentar tudo quanto é serviço, o que é serviço. E, em primeiro lugar, sempre pedir a proteção divina que ele nos dá e a força, o ânimo e coragem que também vem dele. Esse é o exemplo dessa senhora de 61 anos, que hoje cata reciclável. Estou aqui na residência dela e ela faz isso com o objetivo de pagar a faculdade da neta, que faz odontologia aqui em Santa Fé do Sul. Esta é a reportagem da Santa Fé FM, aqui na casa dessa senhora, mostrando esse exemplo de vida.